Exercício 2. O símbolo é uma associação arbitrária entre a representação e o representado. Tanto pode representar um objeto, como um conceito, uma ideia e uma quantidade. A letra X, por exemplo, é usada na álgebra e na biologia com significados diferentes. Na biologia, o X representa um dos cromossomos sexuais. Nas equações algébricas, X pode representar um número qualquer. Observe que X, estamos falando das equações algébricas, pode representar qualquer número, mas não qualquer coisa. A resposta de um exercício de equações não pode ser, por exemplo, X igual ao time do coração ou X igual a belo. Generalizando, nas equações algébricas, as letras e não apenas o X podem representar números, mas não outras coisas. Que loucura, né? Levando isso em consideração, responda. Com relação ao deslocamento de Brasília e Cuiabá, que era a terceira, né? O D3, aqui, 860 quilômetros. Qual dessas representações está correta? Se eu escrevo D3 com setinha igual a 860 quilômetros, não está certo. Porque se eu estou dizendo com setinha, eu estou dizendo módulo, direção e sentido. Então, primeiro está errado. Opa! Se eu escrevo 860 com setinha em cima, é um absurdo maior ainda, não faz o menor sentido. Não existe um número com setinha em cima. O número não tem como ser um vetor sozinho. O terceiro, além de ter o mesmo problema da letra A, ele tem o problema de que está sem unidade de medida, então está errado. O D, além de ter o mesmo problema da letra A, ele tem o menos aqui, gente. Não tem módulo negativo. O módulo serve exatamente para deixar todo mundo positivo. Então, a resposta certa, como vocês já tinham visto, porque eu apertei o botão sem querer, é a letra E. Quando a gente está falando só de módulo, a gente não põe setinha em cima. E é por isso que o enunciado fala, fala, fala sobre representação. Sobre o jeito como você vai representar. Certo? Certo?